A gente voltou para o tema, que é o tema do processo da transformação, certo? Chegamos ao escorpião sideral, onde o bicho pega. Parte, digamos assim, mais tensa da entrevista, Rishika, sobre a questão dos corpos, a presença que você falou, né? Um dos aspectos da metodologia, quando a gente estava conversando lá de Leão e tal, era de trazer essa presença para o corpo, integrar os diferentes corpos. Eu entendi na minha cabeça que são aquelas cinco camadas, aqueles cinco corpos, é isso? Então, a pergunta é, na verdade eu queria que você falasse um pouquinho dessa ideia do yoga desses cinco corpos, o que é essa integração e como isso gera um processo de transformação na consciência das pessoas. Então, esse aspecto dos cinco corpos, ele não é exclusivo da metodologia do Hikiroga, ele é um estudo do yoga. E o yoga, então, ele diz que a gente tem esses cinco corpos, começando do mais denso, mais completo, que é o corpo físico, até o corpo de bem-aventurança, que a gente chama de Ananda Mayakosha. E o que a gente entende, assim, é que é necessário, né, para uma estruturação, né, do ser como um todo, a gente partir do que a gente tem mais completo mesmo, né? Então, você parte daquilo que você pode tocar, por isso que a gente considera que o yoga físico é necessário, né, porque você primeiro encarna, você fala, ah, legal, eu tenho músculo, eu tenho osso e eu tenho uma estrutura física que eu posso organizar de maneira a alinhar o meu corpo energético. Aí a gente entra lá no prana maior coxa, né, então, alinhando o corpo físico, a gente consegue, então, dar uma estrutura para o corpo energético se estruturar e abrir caminho para o prana circular, né? Aí, então, a gente estrutura o músculo esquelético para abrir caminho para os nabis, né, para os sushimanade e ida píngula para a energia poder circular. Circulando a energia, a gente chega lá no campo de emoção, né, que a gente vai sentindo que a energia está completamente ligada ao campo de emoção, então, você, eu vou ter que entrar uma coisa mesotérica, tudo bem? Manda lá, manda lá, estamos escopiando, estamos na área, assim, vai, vai, fome. Aí a gente estrutura o corpo físico, estrutura o corpo energético, chega no campo de emoção, a gente começa a fazer correlação, então, como é que a emoção está ligada com o corpo, né, a partir dessa viagem, digamos assim, né, da viagem pelos corpos. Entendendo a emoção, a gente começa a entender o campo da mente, da mente que vai de sabedoria mesmo, de discernimento, porque tem essa mente mais emocional, que ela vem um pouquinho, vem antes, né, nessa cadeia de pensamento que você está construindo, aí vem o campo da mente cognitiva, de sabedoria, que quando você, então, integrando os três primeiros, você compreende o caminho da emoção ligado à energia e ao corpo físico, então, você adquire um pouco de sabedoria sobre si mesmo, adquirindo sabedoria sobre pensamento, emoção, energia e corpo, você sustenta a presença. É assim na teoria, né? Ok. E aí você, então, está no corpo Ananda Mayakosha, o corpo de bem-aventurança. Esse estado de presença, ele está ligado ao autoconhecimento, de você saber o caminho da emoção e saber que... você pode mudar padrões físicos e emocionais a partir da estruturação desses corpos. E ali vivenciar esse estado de presença do Ananda Mayakosha. Do Ananda Mayakosha, né? Que é como você está em pleno, que é o senhor de si, né? Está... Através dessa metodologia de ir das camadas mais densas. Dos coxas, né? A gente está falando mais do coxa, assim, né? De ir do corpo denso, do concreto para o espiritual. Aí, no momento do pfff, chegamos à próxima questão, que é sagitário, onde nós temos um propósito maior, né? Então, Danurashi envolve você já ter vivido todas aquelas transformações internas, já viu as vezes emoções, etc. E aí você decidiu praticar Awaken Love Yoga, e você decidiu virar instrutor de Awaken Love Yoga. Como é que é esse processo? Como é que uma pessoa começa a praticar? Há quanto tempo ela precisa ficar praticando para, eventualmente, poder virar um instrutor disso também? Como é que é essa estruturação, em termos da pessoa, do praticante, dentro dessa língua? Essa resposta já está dada? Ou ainda é uma coisa muito... Não, eu posso falar, eu acho que isso é muito pessoal, né? Quando é que você se sente pronto para ensinar algo, na minha opinião, quando você conseguiu botar em prática, né? Então, para mim, funcionou assim. Eu fui atriz, e por um período da minha vida, fiquei nas duas profissões, né? Dando aula de yoga e trabalhando com teatro. E aí, a primeira vez que eu fui à Índia, curiosamente, encontrei o Prembaba, curiosamente, assim, né? Fui parar no salão do Prembaba, assim, conhecê-lo, e algo dentro de mim falou, não, mas espera aí, eu nasci para dar aula de yoga, porque eu não preciso mais brigar com isso dentro de mim, porque era uma questão, porque eu queria ficar meditando, mas eu tinha que estar na social da balada dos atores, senão eu não tinha... Não tinha nada do yoga. E aí, eu fui ao dia seguinte, entendeu? Então, era uma coisa, assim, que estava ruim. E aí, eu fui, então, com o tempo, isso foi crescendo dentro de mim, e acaba que o caminho do yoga é o caminho da própria vida, são as coisas que você faz da vida. que quer fazer esse... se tornar um instrutor. Ela tem que fazer um curso também, para ser um instrutor, tem esse curso específico. Sim, com certeza. E ele acontece uma vez por ano, atualmente. É, duas. Uma, duas, né? E é num lugar específico, aí eu tenho... A pergunta principal é, tem um tempo mínimo que um praticante de Awaken Love Yoga precisa ter para se candidatar a fazer um curso de instrutor? Ou depende muito do quanto a pessoa já tem de experiência de yoga? Isso é cada caso, né? Essa turma que eu fiz, ela tinha pessoas de vários níveis. O curso, pelo menos a primeira turma que eu fiz, ele estava bem aberto a receber todos, assim. Não sei se foi avaliado há quanto tempo a pessoa já praticava, mas eu acredito que, sobretudo, são bem-vindos, porque é um curso de 200 horas, não é o curso que vai te dar tudo. É um curso meio que... É um primeiro passo, é. Que depois, inclusive, eu vou fazer o próximo de 300 horas para fechar o 500 horas, que é, digamos, uma formação mais completa. Então, nesse curso de 200 horas, tem pessoas que fizeram o curso, por exemplo, e não estão dando aula, porque elas ainda não se sentem preparadas. Então, é uma coisa que vai ser natural mesmo. Depende muito da pessoa se sentir no momento de ir para aquele processo, não é uma coisa assim, ah, tem um X, tem um... É mais um refinamento interno da pessoa se sentir naquela frequência. Até porque a gente trabalha muito com esses valores, da honestidade, da autorresponsabilidade. Então, a pessoa está entrando em contato com isso, ela vai ser honesta com ela e com o outro. Se ela não se sente preparada, ela vai continuar praticando... O legal é isso, que ela vai ganhar ferramentas para praticar sozinha, para ela ter essa motivação e saber praticar para ir no momento oportuno, certo, ela se sentir mais confiável, confortável para começar a oferecer também para os outros. E os grandes desafios, né? Chegamos aqui já na nossa décima questão, chegamos ao Montimeiro, lá Capricórnio, etc., nosso Himalaia. Quais são os grandes desafios, não só do Awaken Love Yoga, mas se precisar ser do movimento Awaken Love também, dado que o Awaken Love ainda é uma coisa que talvez ainda seja um pouco novinho para ter esses grandes desafios, a gente às vezes ainda está... Você que pensa! Não, esquece! Mas assim, quais são os grandes desafios do Awaken Love barra Awaken Love Yoga neste momento? Onde é que está o Everest? Eu sei que a lista pode ser imensa, É uma pergunta muito íntima. A gente tem muitos desafios, né? Eu acho que... A gente encontra resistência, assim, onde quer que a gente vá, existe uma resistência, né? Existe, às vezes, um olhar desconfiado quando você fala de um mestre, de um guru. Existe um olhar desconfiado quando a gente fala sobre amor. A gente, às vezes, tem, né, inspirado por algumas coisas meio polêmicas, né? Assim... Então a gente encontra desafio... É puro desafio! É, assim... É bastante desafiador, né? Caixa de banana de desafio! É, é... É bastante desafiador! E a gente lida também que, assim, somos todos voluntários dentro do movimento. E aí, o movimento, ele anda pra frente pelo serviço dos voluntariados. Mas os voluntariados, eles têm a vida, né? Nós temos as nossas vidas também. Então, esse é o primeiro desafio, fazer o movimento crescer e sem a gente deixar a nossa vida, digamos, pessoal, né? Pra trás, porque não dá pra ficar só enlouquecidamente... Fazendo o ceba, né? Fazendo o ceba, exatamente. E o movimento também, pra ele crescer, expandir e se estruturar, ele necessariamente precisa de dinheiro, né? Assim, a gente precisa de ter pessoas que podem doar dinheiro pra o movimento poder se estruturar. Então, a gente tem esses desafios, assim. Como é que a gente equilibra mesmo, né? A vida material extra-curricular do Equilove, né? E tendo o movimento... E se pudesse ficar só o tempo todo lá e as contas pagarem, isso é ótimo! Não, é um supertáculo! Bom, esse é um desafio, assim, bem... Esses são os grandes desafios. Primeiro é, assim, esse olhar de desconfiança de alguns projetos que a gente quer fazer e não consegue por conta desse olhar de... O que é isso? Quem é? Né? E... E o outro mesmo é uma estrutura financeira, assim. A gente não tem patrocínio, né? Então... Não é tão fácil, assim. Tinta! É. Agora que Ganesha está se manifestando lá do outro salão, vamos nos transportar pra Indy. Ah, que delícia! Lá pra aquele salão, lá em Rishikesh, no Satsang e tal... E... Ahm... Enxergar essas relações mais globais. Chegamos a Kumbarasha, claro, onde o planeta todo é uma casa só. Qual é a relação do Awaken Love, Awaken Love Yoga com a Índia no sentido, assim, de ter pessoas lá nesse movimento ou esse é o movimento mais focado no Brasil? Como é que se dá essa relação da... da integração de que a gente não é o Brasil, a gente não é a Índia, a gente é tudo uma humanidade só. Tem pessoas que estão, sei lá, na Bélgica, mas também tem pessoas que estão não sei onde e não é só brasileiro que segue o Kumbaba. Então, como é que é essa questão da Awaken Love numa perspectiva global? Talvez o Kumbaba seja mais conhecido e famoso lá fora do que no Brasil. Ele realmente tem devotos em todos os continentes, inclusive teve um Satsang bem forte que ele deu agora na temporada, que ele fala, né, dessa crise na Síria, no Oriente Médio, tem devotos dele lá no meio da guerra. Então, ele... fica bem, assim, tocado, sentido com toda essa situação e... realmente é um movimento global, assim, tem... tem... na Europa é muito forte, vários países lá tem encontros anuais lá, nos Estados Unidos está crescendo bastante, Havaí, Israel, Japão, tem devotos, assim, vários, vários países mesmo. na Índia. Também, apesar de... também, acredito que tem muita resistência, né, porque é um muro ocidental, um dos primeiros ocidentais a serem reconhecidos como suscetor, né, de uma linhagem bem antiga. Então, isso... acredito que tem muita resistência também, mas, certamente, não é um movimento do Brasil e a ideia é justamente essa, é a gente criar essa interface planetária mesmo do movimento. Inclusive, agora, o Preimaba vai estar indo pela primeira vez na Europa fazer o tour pela Europa, essas adições, né, esses encontros, esses discursos abertos e... eu acho que é isso, né, é um movimento global mesmo. É, um movimento global. É um movimento global e a gente só vai entender que a gente é uma humanidade só quando a gente expande a nossa consciência, porque a gente ainda vive enquanto humanidade muito separada. Então, o Homem-Key Love é um movimento global também para que a gente possa derrubar essas separações, mas sempre de dentro para fora. o Homem-Key Love